Mano, o cara pegou um Mastery, velho, eu vou mandar um Ramos da Massa e eu não tô nem aí pra nada É o mesmo Robo da passada, né? A carizinha, beleza Os caras querem invadir? Que que é isso, mano? Ah, eles tão invadindo Mano, os caras podiam demorar pra matar o Mastery ali, hein, mano? Só que o Gnar ia se fuder, né? Eu acho que se eu fosse o Gnar, eu não matava esse Mastery instantâneo, fazia ele sofrer pra ele morrer mais tarde Aí depois dava a TP top pra pegar o Wave E fudeu, velho, o Singed pode vir aqui reto, tanto que eu acho que eu vou startar a galinha por conta disso, hein Ah, mano, o Singed tá vindo aqui reto, velho Meu Deus do céu Mas eu só passo raiva aqui se eu quiser, eu sou mais forte que isso Ai, 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 é ele? Ah, lá, é ele, eu sabia Eu acho que ele só vai fingir que vai dar bem, então eu não vou formar o Red agora, não Eu vou direto pros Golem, mano Ele pode só tá dando um fake ali Valeu Hashimane, mano, obrigado pelo Sub aí também, fio Ó, o Mastery foi bot reto, ele fez dois campos só Não tem dano pra matar esse cara nunca Nem aqui, nem na... Lá em Abadia não tem também Só não morre aí que tá tudo certo aqui, né Maravilha Hmm... Dreamvain acabou de morrer Ele pingou em mim, né, mano? Eu nem olhei Nem vou olhar ainda, mas eu vou falar o que eu ia falar Dreamvain acabou de morrer esse pá que ele pingou em mim Vamos ver? Não, só pegou os inimigos desaparecidos, foi ele? Olha lá, ó Tu prefere fazer cranks do que defender teu Pyke e Draven Prioridades, né, vida? Toma essa resposta aí, seu bobo Agora eu vou lá, mano Agora é free dive, ó, mano Calma aí, Lupão, calma aí, Lupão Nem precisou de mim Queria meter o louco aqui, mas eu não posso, galera Bota fé Mas eu vou meter o louco, véi Porque foda-se Sai daí, Akali, louca Lupão! Puxa a bota, porque esse jogo tá uma doidura, mano Mastery Bot, mano, até agora, véi Morreu Então nós fazemos isso aqui de graça Dá pra matar um Mastery aqui, hein, Akali Se você estiver na mesma vertente, na mesma folha que eu Vou fingir que tô com medo dele, tá ligado? Certeza, Akali? Você não quer comprar, mano? Ah, por causa do Lucianami Ó, meu time acha que o Lucianami vai tá aqui, bota fé Vou ser adulto e vou só sair, mano Sabe o que que é isso aqui, galera? É o League of Legends adulto O Lucianami tava mia E até agora eles não apareceu bot, mano Então, possivelmente, eles iam tá lá naquela play, véi Mas isso é adulto gameplay, bota fé, véi Eu não tenho essa... Essa adultice gameplay, eu não tenho Eu só tomei essa decisão Porque meu time Dois não queria, tá ligado? Daí eu, pelo menos, não fui tão burro E falei, não, de boa Vocês não querem invadir, então não vamos Mas, geralmente, eu não respeito essas coisas, não Eu só vou igual um idiota Eu também, ela... Pelo menos nós reconhece, mano Agora imagina corrigir isso, saca? Nossa, aí já era, mano É o LOL adulto, fio O LOL do Faker, da Coreia Vai sair não, doidão Dá um nota, tá aqui, pelo pão Caraca, lupira Morri Aqui eu não saio vivo, não Impossível Acho que eu joguei mal, mano Não precisava de eu ter lutado, não, mano Era só chegar andando mesmo, normalzinho E usava ult pra sair, tá ligado? Ah, mano, eu queria tanto tacar alto o bot, mano Só você gravar ele, lupão Nice Agora a gente tacar alto o mid Se o lupão pudesse não dividir essa barricada, seria god, hein, mano Mano, corre muito Alguém vai morrer aqui pro Mastery, Singed Alguém vai, mano É você, Akali Se levar um antes de morrer Boa Perfeito Pegamos as barricadas no último segundo Que ia acabar, né, mano Gnar ficou free Vai roubar a jungle Vai levar a top Isso foi bom, mano E matamos o Rumble ainda Que foi o melhorzinho de tudo E ele flashou E olha o farm desse Gnar, mano O cara tem 146 de farm, velho Não posso tá face check nele Deixa ele roubar o campo e aceita Ele mata nós, Botafest Se eu for pra cima dele, eu morro Olha lá ele me esperando Ele mata nós, eu tenho certeza, velho Eu não quero lutar isso, velho Eu literalmente não quero lutar isso, hein Putz, Gnar Não era pra gente lutar isso, velho E eu morro aqui também, tá Eu vou enfrentar ele Mesmo sabendo que ele me mata Vamos ver Olha lá Se tivesse voz com o time ali, ó Lupão, não luta, não luta, Lupão Mete o pé Gnar, vaza, 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 vaza Nós não luta Vaza, 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 vaza Sai, 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 sai Nós não luta com ele Nós não luta Vaza, vaza, vaza Aí os caras já iam Tava cobrando do outro lado, ó A Kari já tava levando Joguei mal esse game Mas a Kari é o homem da partida, ó, mano Se ela matar aquele cara, eu acredito Uh Caralho, matou de um jeito estranho, mano Tá, dá pra ganhar, mano A Kari vai mandar braba Ela segura tempo pra eu ficar full build Full build eu faço história Tá indignado, né? Mastery com a Kari, né? Mano, eu também fico, velho Esse boneco é muito pai, é Rapaziada, passando rapidinho aqui Só pra avisar que finalmente lançamos a coleção Rosas do Kenzie Produtos aí a partir de R$49,90 Em parceria com a loja Lançamos nossos produtos da Rosinha Do Puro Suco Tem regata, moletom, camisetas Fique à vontade pra acessar Vamos tá deixando o link aí na descrição E lance a brabia aí imediatamente Receba Nós não luta isso aqui Nem se nós quiser muito, tá ligado? Deixa eu só ir embora A gente não luta isso Eu sei disso Agora luta com esse TP da Kari Nossa, né? O meu ultimate foi muito ruim E eu... O Shinged nós não mata ele Ele ganha tempo e dá uma dedada em mim Meu Deus Esse Shinged tá igual o caçante da passada agora Mano, olha, andando pra frente E não tomando... Nossa! Boa Jogador de Akari é tudo doido, né, mano? Boa é essa, velho Nossa senhora Tá doidão, hein, Mastery Calma lá também, filho Não é assim que a carruagem anda, não Morri 100% Alguém cobra ele? Não Tá bom, velho Se eles matarem mais um, eu tô em paz Tudo na sua mão, Lupão Pegou 3 por 1, hein, mano? Não deixaram a gente sonhar, hein, galera Mais um item, mano Acho que eu vou precisar ter 4 Pra ter uma moral nesse game Se eu não fizer a Força da Natureza Eu sou fumado pra esses caras Warmog, não Warmog não vai nem procar, mano Eu vou morrer antes Não vai dar nem pra usar ela Boa, Lupi Caramba, isso foi massa, mano Melhor não Jogar de tanque Jogar de tanque Tem suas Vantagens, né, mano Eu tinha, sei lá 100 de vida E eu não morri, velho Meu boneco não quis morrer E o cara morreu Dá pra ir barulho Se meu time quisesse, velho Opa Aquilo ali é desespero, hein Desesperou, tá? Michael Onde está você? Ah, mano Entrei sem follow-up nenhum, mano Meu time não quer lutar, velho Eu nem tinha smite pra roubar Me desconcentrei Primo Panda Obrigado pelos 5 meses, dog Ó Ó Ah, nós acabou de sonhar na partida Mas ela acabou de perder, bota fé Talvez não é GG, não Vamos ver Boa Boa Boa, 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 boa Meganar Beleza Lupão, dá aquele R que só você sabe Boa, garota Aí, ó Não é GG Boa, Lupeira Mais um, Lupão Mais um, mais um, mais um Mais um, mais um, mais um Já vou, Luciana Você é amado, Jack Love Obrigado pelo resub com a gente, viu Ah, não dá pra dar chase nesse cara, né, velho Família é complicado, velho Nossa senhora A carta base, hein, galera Esse aqui não parece ser bom, não, mano Tá O jogo ficar parado assim é bom pra gente, mano Mano, os caras querem muito lutar com a gente, mano Muito O pessoal só se liga Mas nós não queremos lutar com eles agora Nós não ganhamos A gente só tá de evita dog, mano Literalmente Vambora, vambora, vambora Os caras tão perdendo tempo Iiii, bobo Nossa, tomou a dedada Amor, tudo aí, Val Eu posso me matar por você, cara Acho que até é melhor Claro que é melhor, porra Ganhamos O cara da GG, bote GGWP Vou mandar um sorrisinho ainda Aquela hora os caras mandaram GGWP no A Agora quem vai mandar é eu Era Esses caras tudo mandando GGWP Não sei o que GGWP Toma o GGWP aí, ó Com paciência, mano Na jogada Bem de boa Deixando o Gnarzinho puxar a side Tá ligado? Me matar no lugar do Draven ali Reconhecer que era melhor Ele vivo, né Bem de boa, mano Ah, Marquinhos Jungle Gap Não sei o que Aí, ó Aí, ó Tá vendo que dá pra ganhar, mano? Honrar esse cara, mano Esse cara é bom, viu, galera? Lelis, viu? Era o mesmo caçante da passada lá, velho Esse cara é bom, viu? Não sei o que esse menino quer dar a vida dele, não Mas anota aí, Lelis O cara é bom, mano A próxima, velho Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Rς